Já faz um monte de tempo que Gabriela Hispanic está na seca, pelo menos na seca oficialmente, né? Imagina, se a coisa está difícil para a Gabriela Hispanic, imagina para quem não está podendo comprar nem sequer um jequití para botar um perfume, um cheiro mais, enfim, pelo jeito a Gabriela Hispanic realmente não vai ter nenhum romance porque a Gabriela está muito, ela está muito, muito sensível. Quando a Alicia Machado entrou, que foi a última, Gabriela Hispanic deu assim, fez uma recepção, nossa mãe, gritando, aplaudindo, toda feliz, minha irmãnita, minha irmãzinha, minha amiga dela alma, que ela também fala assim, a Gabriela Hispanic, minha amiga dela alma, e abraçou. A Alicia Machado, como foi a última, ela entrou sem cama, né? Então a Gabriela, não, não tem problema, vai dormir na mesma cama comigo. Então as duas dormiram juntas e tal. O que acontece é que a Alicia Machado, ela é muito simpática, assim como a Gabriela Hispanic, nossa, a Gabriela Hispanic tem um carisma, que vamos, eu acho a Gabriela Hispanic nesse programa, ela está mais ou menos parecida com a Gretchen, que tem muito carisma, que também cozinhava para o povo, mas que também é um pouco turrona, quando fala uma coisa que ela não gosta, já entra, não leva desaforo para casa, então acaba criando assim muita contenda, né? No caso da Alicia Machado, ela é amiga de todo mundo também, conversa com todo mundo, e teve um momento que ela falou assim para a Gabriela Hispanic, la Hispanic, como a Hispanic, só falou dessa maneira, e a Gabriela Hispanic achou que ela estava tentando burlar, ou burlar não, isso é em espanhol, estava tentando tirar sarro dela, falando a Hispanic, como se dissesse assim, nossa, a Hispanic é que se acha a melhor de todas e tal, mas a mulher só falou la Hispanic, por falar, não teve esse sentido que a Hispanic, pelo menos eu não percebi, e eu creio que ninguém tenha percebido, só se tivesse doido, ou então eu acho que a Gabriela Hispanic nesse programa aqui, ela está igualzinha a Luísa Ambiel, que é muito, muito carismática, mas que se pega em umas coisas que não tem nada que ver, como aquela briga lá da menina perguntando se a filha dela era virgem, e só faltou o mundo cair, né? Então assim, a Gabriela Hispanic não pode falar absolutamente nada, aí ela foi ter uma discussão com essa menina, né? Com a Alicia Machado, tenta colocar as coisas em pratos limpos, quer dizer, quem foi tentar foi a Alicia Machado, porque a Gabriela Hispanic já fechou o carão lá, fechou a cara, não queria nem marcar conta, e aí perguntou, por que você está assim? Não, mas olha só, eu falei la Hispanic, porque é o meu jeito de falar, em momento nenhum foi para lhe depreciar de maneira alguma, e aí a Gabriela, sim, mas eu sou sua amiga, e eu nunca te chamei de la Machado, a Machado, olha qualquer coisa, não tem nem materialidade, eu, Gabriela Hispanic, para brigar, e aí, meu filho, foi uma discussão de uns 15 minutos, da mulher tentando explicar, e da mulher pedindo desculpa, e Gabriela Hispanic, não, sinceramente, nos reality shows aí da vida desse ano, teve um monte que era assim, qualquer coisinha virava um... Mas o que me chamou a atenção é que isso foi no terceiro dia, terceiro ou quarto dia, que já teve toda essa briga, essa discussão, e foi o suficiente para a Gabriela Hispanic fazer, sabe o que? Votar para a amiga dela, a amiga dela alma de ella, e ir para o paredão, aí ela falou assim, es mi hermana... O voto de Gabriela Hispanic, es mi hermana, la amo, pero habla demasiado, fala demais e não faz nada, voto nela. Imagine, ela nem sonha que a Gabriela Hispanic votou nela, porque realmente aí, e começaram então a falar que a Gabriela Hispanic é uma boa de uma traíra, de um Judas, que está ali com a menina, tudo bem que ela brigou, mas mesmo tendo brigado, precisava ter votado lá na Alicia Machado, bom, em todo caso, a Alicia Machado não recebeu mais nenhum voto, não foi para o paredão, quem foi para o paredão foi a ex do Elia Sar, que acabou saindo, então assim, a Gabriela Hispanic também reclama muito da sujeira, claro que deve ser uma sujeira, ela, pelo que eu vejo, ela não tinha a mínima noção de como era um reality show, desse tipo, né? Ela até mesmo falou que nunca tinha assistido, que só participou, porque o filho dela falou que seria bom, porque dessa maneira as pessoas iriam conhecer como ela é de verdade, oh, mas daí é conversa afiada, né? Desculpa esfarrapada, igual a desculpa lá da Angelique Boyer, do porquê que ela não quer ter filho com o Sebastião Rulli, vai lá assistir o vídeo, que você vai ver a desculpa esfarrapada da Angelique Boyer. Olha, ela foi porque, pelo que eu ouvi aqui, a Gabriela Hispanic foi a que teve o cascalho maior, e não era para menos, né? Porque ela está passando na novela Sinosderham, que é concorrente da Telemundo, e Sinosderham ganha da Telemundo todo dia, porque Sinosderham é um grande sucesso lá nos Estados Unidos, então a chamaram por isso, porque sabe que ela tem uma fã base muito grande, eu sou fã da Gabriela Hispanic, embora não pareça, embora não pareça não, é que eu não sou desse fã, um dojo varrido, que acha que tudo que o artista faz é lindo, é maravilhoso. Não, aqui está para ver que a Gabriela, ela realmente está um pouco, está um pouco, assim, passada dos ânimos, né? Por exemplo, ela processou o tal do Augusto Infante, Gustavo Adolfo Infante, que foi um jornalista que falou mal dela, e ela foi com tudo para processar esse homem, tudo bem que ela não tivesse gostado, que ela pudesse falar mal, mas ela foi com tanta assédia ao pote para processar esse homem, e ele acabou ganhando, e ela teve que pagar, foi uma bolada para ele. Eu me sinto como que me está persiguindo, como que se está metendo em minha casa, ou o que, para dizer tantas coisas? Dos advogados que ele gastou, e também de todos os danos, né, dele ter que ter o tempo de ir lá, fazer as audiências e tudo mais, e isso acabou tirando uma boa parte da grana dela. Então, assim, eu acho que a Gabriela Hispanic, ela está muito, mas muito na defensiva, e isso explica o porquê que ela tem tido conflito com Deus e o mundo, para quem não viu o vídeo, eu assisto o vídeo que eu já fiz da Gabriela Hispanic, que já tem quase 2 milhões de visualizações, e aí você vai ver que realmente ela briga com todo mundo. Bora ver se ela vai se acalmar, mas eu não acredito não, acho que ela não vai ficar mais tempo, talvez ela seja tirada, o que talvez seja também um pouco difícil, porque ela tem muito fã, talvez isso assegure um pouco mais de tempo, ou se não, é bem capaz dela fazer igual a Gresh, badalar o sininho e tal. E o Ziel, tu gosta de reality show, né, fio? Não, eu detesto, eu não suporto. O que acontece é que em 2012, eu fui morar em São Paulo, e lá me surgiu assim na mão, um trabalho que era falar do Big Brother Brasil. E a pessoa precisando de dinheiro ali em São Paulo, uma cidade cara, eu fui trabalhar. Então, eu cobria o Big Brother, cobria a fazenda, mas olha, era muito chato. Inclusive, eu fiz um projeto para ele fazer, para o chefe lá, fazer um site só sobre novelas, escreveu projeto e tudo mais e tal, porque ele queria fazer novas coisas, aí eu pensei nesse, entreguei o projeto para ele, demorou um tempo, quando finalmente ele me ligou, o Ziel, vamos fazer o projeto. Eu estava, assim, fazendo meus trabalhos do mestrado, não pude fazer. E foi aí que ele encontrou, ou já trabalhava com ele, o Fábio, o Fábio pegou, o Fábio Garcia, do Coisa de TV. Ele pegou esse projeto, fez, depois ele foi colocando lá as caras, e quando eu tinha um pouco de folga, eu também fazia algumas matérias nesse site, né, sobre novelas, mas era o Fábio mesmo que fazia todos os dias. E já eu só voltava a trabalhar muito, quando tinha mesmo reality show, que aí fazia uma parte eu, depois fazia uma parte também a Larissa, que também faz o Coisa de TV e tal. E eu disse na minha vida que nunca mais falaria de reality show, estou aqui eu pagando com a língua. Bom, de vez em quando eu vou assistindo aqui um vídeo ou outro, dessa Casa de Los Famosos, e se tem, se aparece outra coisa interessante para contar aqui, eu volto para contar. Se não tiver também não apareço, tá bom? Então curta esse vídeo e também se inscreve no canal, porque se realmente acontecer outra polêmica da Gabriela Spanik, né, total, aí eu venho fazer aqui um outro vídeo sobre ela, tá bom? Não esqueça de dizer nos comentários se você acha que foi uma boa ideia a Gabriela Spanik ter aceitado participar desse reality show, e se você está vendo os vídeos aí pelo YouTube, escreve aí o que é que você está achando da participação dela, tá perfeito? Um cristal sem nenhum defeito? ou você realmente está já achando ela um pouco meio loucona? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.